Me que é pessoal do meu canal, sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Diário de Anglona Gringa Muitas pessoas tem me pedido, perguntado para mostrar como é que é Como é que se faz os cortes de cabelos aqui na Rússia, onde é que nós cortamos o cabelo e tudo mais Eu na verdade estou aqui há dois anos e nunca fui para uma barbearia cortar o cabelo E hoje pela primeira vez de tanto pedirem, eu decidi ir a uma barbearia e cortar o cabelo Tipo uma barbearia assim africana, né? Tipo onde tem africanos que cortam o cabelo Eu procurei muito para encontrar uma e encontrei e disseram que pronto Estela é um jovem que é da Guiné-Bissau, sim, que faz os cortes de cabelo Então eu vou para lá hoje, vou tentar alterar o meu look Faz muito tempo que eu não corto cabelo, não estou simplesmente a criar e já está meio feio Estou a pensar até em pintar um pouquinho o loiro, cortar, não sei Repá, as ideias ainda estão a fluir, ainda não decidiu o que é que eu vou fazer exatamente Estou aqui com o mestre, acho que tiveram saudade do mestre Mestre, o canal teve saudades tuas? O mestre vai fazer já sentir aqui um vídeo, ela bate os brancos, sabem como é que é, né? Mas, então é basicamente isso pessoal, vou tentar mostrar para vocês Vou para uma barbearia africana aqui na Rússia, cortar o cabelo, fazer um corte de cabelo Eu vou mostrar tudo para vocês, quanto eu vou pagar e como é que o corte vai ficar É para ver já como é que está o antes, para depois verem o depois e poderem comparar Então é isso aí pessoal, let's go to the video Isso aí, é de um leve, porque pior a tropa já passou E isso aí, é de um leve, porque pior a tropa já passou E isso aí, é de um leve, porque pior a tropa já passou Pessoal, acabei de chegar agora no local onde tem a barbearia, a barbearia está aí atrás Quem estuda na UDN deve conhecer essa barbearia e acredito que muitos africanos já têm frequentado essa barbearia Então a barbearia fica aqui, esse é o famoso interclube onde se realizam muitos eventos aqui da universidade Então a Universidade de UDN está lá atrás, devido ao sol não vai dar para ver muito bem Mas eu vou mostrar agora para vocês, para aquelas pessoas que queiram talvez vir nesta barbearia Quem estuda na UDN deve saber onde está localizado o interclube É só perguntar a qualquer estudante da UDN, da Universidade de Amizade dos Povos E conseguirá encontrar com facilidade esta barbearia Então vou entrar agora na barbearia, até porque está perto daqui de um ponto policial Aqui tem um bom carro de polícia, acho que, enfim Mas a barbearia está aqui, esse é o interclube, vamos mostrar agora Vou entrar lá agora, até porque já tem um pessoal lá à minha espera Vamos lá ver Aqui é o interclube, a barbearia está aqui, já tem algumas informações da barbearia E aí pessoal, logo eu vou entrar à direita, a barbearia daqui Já conseguem ver, como conseguem ver Já temos aqui o Edwani, acho que você conhece Edwani Olá Edmilson, Edwani também Edmilson, como é que é? Tudo calmo, né? Manda então falar aqui no canal Fala para todos do canal, estejam ligados É isso aí, ele também é um angolano, angolano na gringa Temos aqui o Dominique Vem aqui o Dominique, o cabelo está bem grande Vida mudou? Vida mudou E o mestre, que todo mundo já conhece, o mestre está pausado Mestre, ele é uma luta Está se aproximando aí Já está se aproximando? Vamos pegar pesado Vamos pegar pesado Você ou Miranda, se prometeram uma luta, essa luta vai chegar quando então? Miranda está sempre querendo fugir Está sempre querendo fugir? Estou pronto, todos os dias da minha vida, e tu, Miranda? Miranda está só com trabalho Edmilson, também está bem mulato Quem dança agora é assim Está bonito Está bonito Está bonito Pausa Edmilson, o que é isso? Eu não sei Vai com calma irmão, vai com calma Então estamos aqui Mano, pode chegar a câmera, né? Pode chegar a câmera? Tá bom Então estamos aqui Este é o nosso barbeiro Mano, pode falar como é que te chamas? Enquanto corta, sem se distrair Januário Ex da Guiné, não é? Guiné-Bissau Então o Januário está aqui a trabalhar agora Está aqui a fazer o corte de cabelo No africano, claro Vamos ter a oportunidade de falar com ele depois Não vamos distrair o Januário Está com lâminas aí Ainda faz só um caminho do mato Para não ser minha culpa Então Vou deixar aqui o Januário Fazer o seu trabalho Então pessoal, vou mostrar como é que vai ser o corte de cabelo Eu estou aqui com o pessoal todo Dominique aqui Boa vida Iphone, três câmeras Vida mudou, hein? Tá aqui Vou mostrar aqui embaixo É Que bota é essa, Dominique? Isso aqui Isso é Bershka, mano Isso Isso é Bershka? Isso é Bershka Essa bota custa quanto, Dominique? Não, o pai vai me matar, só falar Mesada do mês fica meto em botas, né? Não é Eu que me emprestou dinheiro para comer Edmil Santamino está a brincar pouco Jordan Estás tipo americano Depois a pele já não fala mais Tem mulato Não, mas é aquela, é aquela, é aquela Então é isso aí pessoal Daqui a pouco ele termina de cortar o cabelo desse jovem E eu serei o próximo E claro, vou gravar tudo e vou mostrar tudo Vamos ver como é que vai ficar o antes e depois Então é isso aí pessoal, já Chamo a minha hora Pra me sentir Eu tô sentindo bonito Só sentar na cadeira a vida muda já, tá vendo? Mano, já faz muito tempo que eu sinto numa cadeira assim Me cortarem tipo o cabelo Nunca mais Me corto sozinho Tá mal, meu cabelo tá mal Me corta 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 o senhor, o senhor, você precisa de dinheiro para você, para que você faça sua работa? não, ele deve pagar para mim, porque eu tenho muito inscritos, e ele vai ter muito aqui, então, ele vai ter muito clientes, então, deve ser gratuita O que é isso? 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 Tudo bemannos? Oi! Santo, só umas 10. você acha que é gostoso? sim não tudo o tempo agora? posso ir comer? se quiser sim você pode ir comer não, não 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 se você estava mais longe a pele poderia ser mas agora a поверхность é só eu não posso regurgir você não pode ir assim fala blanca não blanca não Eu vou fazer um pouco de um chefe. Eu vou fazer um chefe. Eu vou fazer um chefe. Ah, ok. Eu vou fazer um chefe. Eu vou fazer um chefe. Eu vou fazer um chefe. Sim, sim. Eu vou fazer um chefe. É, mas tudo que eu não consigo. Então, ela está aqui. Pintou agora o cabelo, né? Tem que ficar uns 40 a 50 mesmo. Deve ter uma hora. E aí, enquanto isso, eu vou comer alguma coisa. Vou aqui do restaurante de perto. Dominique, vamos comer, né? Vamos comer. Estou com muita fome. Então, vamos comer alguma coisa. E depois, voltamos. E aí, vamos continuar com o trabalho. Deixa o que dava para fugir. Não para cá, não voltar mais. O que é, mano? Posso fugir e não voltar, né? Deixa de fazer um cuidado, tá? Bom sininho, irmão. Diga-se. Eu não vou comer, não. Ai, não vou comer. O que, mais, mais, é que a gente está com a pescação de stress. Eu estou com a pescação de stress. Boa. E nem não está feito. Vamos ter pouco. Mas, mas, nós estamos com a pescação de stress. O que é que... Nós estamos com a pescação de stress. Oh! Oh! Ok. Elasma. Elasma. Cê é um banhato. Eu falei que vou fugir e não vou voltar mais. Ele falou que tem câmera aqui em todo o lado. E tá tudo a ser gravado. É faltamento gravar minha parte. Tudo bem, Nick? Voltamos de post, pessoal. Estamos aí comendo agora. De post. Nick! Ei! Ele que tem no arroz. Não, não falei pra ele. O sanguílano na gringa tá dançando como em tal. E aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E a pessoa, então, ficou assim meio que o resultado, né? Como podem ver, era suposto ficar branco, mas pelo facto do nosso cabelo ser bem negro, não é preto, não tem como ficar branco. A intenção é ficar mais ou menos assim, tipo desse gajo que está aqui, esse angulano na gringa também que está aqui, mas para chegar nesse estágio tem que estar a pintar pelo menos três vezes por semana. Mas de qualquer forma gostei do resultado, está mais, está fixo. E quando chegar em casa ainda vou ter que encaracolar com gel e depois vou mostrar bem como é que vai ficar o resultado, porque eu vou encaracolar também o cabelo e vai ficar meio que fixo. Então, o cara na verdade que me recomendou aqui o... Como é que é? Como é que é? Como é que é? Epa, vim aqui onde você me recomendou. Esse é o Papai Janu. Ele é mau? Esse. Epa, eu sou o Anderson, mas mais conhecido como Baba, sou o Anderson Baba. Estou aqui há quatro anos já, caminhão de cinco, então, pá, mais águas, né? Mais do que. Mas eu pude ver que também és criador de conteúdo. Ah, tem essa parte, tem essa parte. Então, eu criei o conteúdo, comecei há pouco tempo, mas no ramo fitness eu como era fininho, então, eu descobri-me nesse mundo do fitness e com a minha construção física e psicológica também, né? Então, estou de algum modo a tentar puxar as pessoas, motivar as pessoas, para que elas possam também chegar ao seu máximo, tentarem alcançar o seu best, o best, então, qualquer coisa, acredito que ele vai editar esse vídeo e vai meter aqui na barra o arroba do Insta Brasil. Fazem lá, sigam, aparelhem e partilhem também. E também, continuem a seguir esse gajo, porque ele está fazendo um trabalho muito bom. Valeu, valeu, valeu. E como é que estás a ver a cor de cabelo? Ficou fixe? Vou querer que encaracolasse mais, as mamas todas? Não, ficou fixe por acaso. Só tem que mesmo fazer o... O que? O que é que é o da batata, né? Tem que encaracolar, vamos fixe. Tem que encaracolar a cena, vai ficar mesmo bem numa. Mas com essa cor já está fixe. Tem que pintar mais, para ficar assim meio branco no tempo dela. Ah, também quis branco, né? Tem que fazer a segunda fase. A segunda fase. Eu faço duas vezes por acaso, hoje eu vim pintar de novo. Mas comenta já está bem loiro, meu. Deixa eu ver aqui. Isso está um loiro, um incandescente que vai, que não vai. Ainda apliquei o anti-loiro, para tentar abrir mais a cor, mas vocês vão fazer duas vezes. Porque o nosso cabelo mesmo, o ioba, tá vendo? Já, já, já. Então eles têm que fazer para... Nosso barbeiro, como é que ficou então? Gostaste do que fizeste do trabalho? O que é que você achou do trabalho? Ficou fixe. Ficou fixe, gostei. É? Acho que tenho que fazer mais. Tenho que fazer mais, né? Segunda vez. E qual é a mensagem que você tem para deixar para aquele pessoal que também vai querer, talvez, eles vão assistir o vídeo e vão querer? Maltos, Maltos. Venham, venham, não percam. Aqui sai tudo mal. Aqui sai tudo mal. É só vir feio e vai sair bonito. É, aí não é. Dominique, epa, não conseguiu resistir, também já está a cortar o cabelo. Dominique, estás a cortar o cabelo já também, né? É a primeira vez e a última, mano. Ei! Primeira vez e última. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Mas por quê? Olha aí no espelho, olha esse mambo que está aí. O preço? Tá bom o preço? O preço está bom ou não? Não. Está assim bom. 5 mil na banda. 5 mil na banda, aqui é diferente. 5 mil quanto é Angola? Aqui é outro preço. Não, não, não. Eu não convertei. Porto, eu não convertei. Aqui é quanto? Ah, pah, 500 seria 50 rubles aqui, mas, epa, são países diferentes, não é de se entender. Então pessoal, eu depois vou mostrar como é que vai ficar, quando eu chegar em casa vou encaracolar um pouquinho para ficar do jeito que eu quero, conforme eu disse eu falaria como é que é o preço e tudo mais, quanto é que é chegar aqui para cortar, como podem ver aí tem o preço de quanto é que custa o corte de cabelo, o preço são 550 rubles, bem barato, acho que está num valor que todo mundo pode pagar, pobre, rico, pode pagar esse valor e eu paguei um total nesse caso de 2 mil, possamos assim dizer, porque tem a pintura e tinta aqui, para pintar o cabelo é muito caro, eu quis pintar sozinho, só a tinta estava já 2 mil, preço praticamente de cortar e tudo mais, então preferi vir mesmo aqui, eles pintarem, ainda vou voltar mais na próxima semana para continuar a pintar e ficar meio que branco, porque é o que eu quero, é o resultado que eu quero, é a cor que eu quero, então é basicamente isso pessoal, vou mostrar depois do final como é que vai ficar, ah, convertendo os preços, paguei um total de 2 mil rubles, equivalente nesse caso em Angola em 23 mil guanzas por esse corte de cabelo, em Angola seria nesse caso um total de 23 mil guanzas, em Meticais seria por aí, 24 Meticais, acho que eu, a moeda de Moçambique, sei que os moçambicanos também tem sido meus vídeos, a moeda de Guiné-Bissau, qual é a moeda de Guiné-Bissau, qual é o nome? Franco, Cefa, em Franco, oh Franco, sim, Franco Cefa, em Franco Cefa seria por aí uns 23 francos Cefa, em real não sei, não sei quanto é que seria em reais do Brasil, mas os brasileiros normalmente como se baseiam muito no dólar e euro, seria por aí 20 dólares ou 20 euros, então é basicamente isso pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, se é a primeira vez aqui no canal, Diário de Angola na Gringa, se inscreva no canal, e é isso aí, vou mostrar depois, vou deixar uma foto, um vídeo no final, como é que ficou o resultado, valeu, tamo junto, se inscreva no canal, valeu! E aí o Edwane, como é aí pessoal, tenho ligado no canal, vocês todos, tem que se inscrever aí, olha, esse pininho aí que tá aí, fechando a publicação ligada, vamos receber mais informações sobre o canal, Angolano na Gringa, Oba! Tchau, tchau, tchau!